Então rapaziada, acabou de acontecer a atualização dessa semana, os servidores já estão online, mas ainda o evento de natal não começou, mas é provável que o evento vai começar aí já nas próximas horas, ok? E tipo assim, foi encontrado dentro dos arquivos pequenos detalhes, mas eu acho bem interessante mostrar eles aqui nesse vídeo para vocês. Por exemplo, foi vazado pelo Licker Hypex hoje, essa imagem aqui que mostra o que? Aquelas skins do pacote de hielo que eu já tinha comentado no canal e do lado a skin do elfo. Essa imagem deixou uma galera um pouco confusa, já que tem um pessoal comentando que o elfo vai fazer parte do pacote das skins de gelo. Sinceramente, para mim isso não faz o menor sentido, já que o elfo não combina nem um pouco com essas skins de gelo, tá ligado? E outro motivo disso é que há dois anos atrás a skin do elfo foi lançada na loja e você podia comprar por 1.200 bucks, então eu pelo menos não vejo sentido nessa imagem. Para mim não faz o menor sentido o elfo ser lançado nesse pacote, mesmo assim foi uma imagem interessante vazada hoje dentro dos arquivos. Outra imagem encontrada pelo mesmo Licker foi essa imagem aqui, que mostra o passe anual 2020. Eu falei sobre esse passe na semana passada e vocês lembram que eu falei que um membro da FGames comentou que esse passe tinha sido cancelado. Cancelado não, mas eles não tinham motivo para lançar ele em breve. Pois bem, pelo jeito o cara estava mentindo porque essa imagem foi atualizada nos arquivos e mostra mais itens do passe anual 2020. Então não sei, mas eu acho que esse passe vai sim ser lançado muito em breve, se tiver alguma outra novidade sobre isso é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E eu já comentei no canal que quando o evento de Natal começar, como eu disse, vai ser nas próximas horas, vai ter um lobby totalmente diferente, que você vai poder abrir presentes gratuitos. E dentro dos presentes vão ter nove itens. E olhem só, hoje foi encontrado mais dois itens que você vai poder ganhar dentro desses presentes gratuitos. Dois itens grátis do Star Wars. Um deles é uma mochila, como dá pra ver na tela, e também a Azadelta da Millennium Falcon. Olhem só que da hora essa Azadelta. Vai ser um item gratuito que você vai poder ganhar dentro dos presentes, mas é claro, os presentes só vão ser lançados quando o evento de Natal começar já nas próximas horas. Então fique ligado no jogo, aí em breve o evento vai ser lançado, ok? Mas então é isso rapaziada, foi um vídeo bem curtinho, né? Só mostrando a vocês alguns vazamentos da atualização de hoje. Então comente o que você achou dessa imagem encontrada que mostra o Elfo junto com o pacote de gelo. Será mesmo que o Elfo vai fazer parte do pacote? Ou vai ser apenas uma imagem de divulgação da Epic Games? Enfim, né? Deixe nos comentários a sua opinião. E também mande o vídeo pro amigo seu, né? Que adora Star Wars, pra ele ficar sabendo que a Millennium Falcon vai ser uma Azadelta gratuita lançada no evento de Natal. Então é isso manos, valeu, falou, se eu fui!